O nosso departamento é cerca de 30 feridos. A loja funcionava irregularmente dentro de um mercado popular na cidade de Guayaquil. A explosão foi sentida em todo o quarteirão. O corpo de bombeiros teve muito trabalho para controlar a situação. Os feridos foram levados para um hospital próximo, todos com sérias queimaduras. Carlos Cavalcante, da redação do SBT. Como todas as grandes empresas do mundo, a Itaú Seguros trabalha para oferecer serviços cada vez mais diferenciados a seus clientes. Primeiro foi o Centro de Atendimento Rábido Itaú, o seguro por sexo e idade. Depois o Itaú Car com carro reserva e assistência 24 horas. E muitos outros que ainda estão em desenvolvimento. Porque a Itaú Seguros não para. Ela quer acompanhar o mundo. E você, Itaú Seguros. A gente inova. E você renova. Tá boa pra vocês. Mano, bro. Pneu pra mim tem que ter a manha de resistência net. E a força retroativa de ação controlatória. A gente sabe que você não pensa em pneus assim. Porque a Goodyear pensa por você. Por isso, na hora de comprar pneu, não vende. Pense logo, Goodyear. A onda tinha 10 metros. É me tira dele. Vai vestir em outro lugar. Uh, assim, tribal. De hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da telecena de Natal. 1, 12, 14, 15, 18 e 21. E anote agora os números do primeiro sorteio do prêmio semanal com as bolas pretas. 51, 55, 69, 71, 75, 79 e 82. O aumento do IPI continua não colando na rede de concessionárias Fiat. Até 7 de dezembro você leva qualquer modelo Fiat com o IPI antigo. E as menores taxas do mercado. Aproveite. É só até 7 de dezembro. Minha Fiat sem aumento de IPI. Essa é mais uma boa notícia da rede de concessionárias Fiat para você. Fique ligado. Tela de sucessos. Volta já. Aproveite esta super promoção de pisos e azulejos da Pisoeste. Cerâmica 20x30, 2,30 ao metro quadrado. Cerâmica 20x30 TI4 extra tipo exportação, 3,70 ao metro quadrado. Pisoeste, pisos e azulejos. Faça festa neste Natal, economizando no Super Maia. Onde as ofertas são um verdadeiro presente. Carne de primeira, a partir de 2,88 o quilo. Gester e Peru, apenas 3,29 o quilo. Yogurte polpa da None ou Itambé, só 1,38. Super Maia, um Natal cheio de paz, amor e muita economia. 24 horas por dia. Sua imagem está péssima? Chega de sofrimento. Ligue para a DF Antenas Parabólicas e resolva já o seu problema. Aproveite as nossas ofertas por tempo limitado. Antena Rota Sati Blues Controle Remoto, 274,50. Antena AmpliSat Manual, 198 reais. Antena Avibras Controle Remoto, 269,70. Todas as ofertas em 3x sem juros. Imagem ruim? Já era! Ligue DF Antenas, 372-0442, 372-8319. O baú informa o resultado da Mega Sena. 2, 4, 10, 35, 39 e 60. Se você possui a Mega Chance com estas dezenas, ligue 3115-6001. Você sente no ar que o Natal está chegando no Boticário. Comprando agora, você paga só dia 6 de fevereiro, sem juros. Antecipe seu Natal no Boticário. Uma escolha feliz. Eu gosto de tomar leite quando está friozinho, assim, um tempinho bem aconchegante. Faz um chocolate quente, coloca um chantilly e, de preferência, acompanhado. Viva Leite, uma campanha Tetra Pak, que protege o leite desde a vaquinha até a caixinha. Acontece todo o fim de ano, mais ou menos na época do décimo terceiro. Os sintomas são, doceira no bolso, suor contínuo nos shoppings e, posterior, emagrecimento na conta bancária. É a síndrome da gastança. Se você for atacada, pegue sua poupança azul da caixa, que faça. Poupança azul da caixa, a primeira do Brasil. A sua pele está dando trabalho, Júlia. Não vai me dizer que você tem a sua opção. Um novo sabonete para cuidar dela. Ah, um sabonete para pele oleosa. É, ele tem ação de estringente. Limpa profundamente e remove a oleosidade. Sério, meu amor? Incrível como é refrescante. Sua pele merece mais que um sabonete. Um novo luxo. Essa pele que eu acabei de sair do plano. O que aconteceu com essa barriga? Isso aqui é o amor. Ele é uma coisa muito gostosa. E quando o amor, ele é muito grande... Mãe, foi ela que acabou com o Sazon. Sazon em nova embalagem tamanho família. Quem ama, usa. De hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da telecena de Natal. Um, doze, quatorze, quinze, dezoito e vinte e um. E anote agora os números do primeiro sorteio do prêmio semanal com as bolas pretas. Cinquenta e um, cinquenta e cinco, sessenta e nove, setenta e um, setenta e cinco, setenta e nove e oitenta e dois. Fique ligado. Tela de sucessos. Volta já. Aproveite esta super promoção de pisos e azulejos da Pisoeste. Cerâmica 20x30, dois e trinta ao metro quadrado. Cerâmica 20x30 TI4 Extra Tipo Exportação, três e setenta ao metro quadrado. Pisoeste Pisos e Azulejos. Natal é uma das coisas boas da vida. Não tem coisa melhor do que realizar o sonho de quem a gente mais gosta. Conjunto de barbear séries Gillette por apenas cinco e noventa. Kit Furadeira Black & Decker, só sessenta e quatro reais e noventa. Meia Sport Speedo, um real e noventa e nove centavos. Impedível. Carrefour, o Natal dos seus sonhos. Amanhã é o Super Sábado Legal do Natal Novo Mundo. Móveis em quatro vezes sem juros. Eletros em três vezes sem juros. Você vai aproveitar estas ofertas baratíssimas. Refrigerador Electrolux 270 litros. À vista, trezentos e sessenta e nove reais. Ou em três vezes sem juros. Televisor gradiente 14 polegadas. À vista, duzentos e quarenta reais. Ou em três vezes sem juros. Cozinha Fabrilar quatro peças. Cento e noventa e seis reais. À vista, ou em quatro vezes sem juros. Conjunto Estofado Hobby. Cento e vinte e oito reais. À vista, ou em quatro vezes sem juros. Tanquinho Lavie Combatedor Fixo. Noventa e nove reais. À vista, ou em três vezes sem juros. Liquidificador Arno Autoclean. Trinta e nove reais. À vista, ou em três vezes sem juros. Super Sábado Legal do Natal Novo Mundo. E o Papai Noel aí. O namorado da viúva passou por aqui. Jorge Benjor está de volta com os grandes nomes do pop brasileiro. Músicas para tocar em elevador. Já a venda. Festival Brasileiro de Futebol. Grande final. Um importante desafio na hora da decisão. Quem vai ser o campeão? Politiba e Botafogo. Grande final. Ao vivo. Sábado, depois do cinema em casa. Festival Brasileiro de Futebol. Só aqui, no SBT. Estamos de volta com, querida, encolhia as crianças. Na tela de sucessos. O nosso departamento de jornalismo recebeu nessa última hora, às 22h31, a informação de que as autoridades norte-americanas prenderam 100 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Uma ação conjunta com as polícias da Califórnia, Texas e Carolina do Norte, permitiu o sucesso da operação. As redes atuavam coordenadas para fabricar e distribuir centenas de quilos de drogas nos Estados Unidos. Desde maio passado, a polícia prendeu 342 litros de solução de anfetamina, 1.100 quilos de cocaína, 585 quilos de maconha e várias armas, graças à operação. Carlos Cavalcante, da redação do SBT. Você sabe bem como é a vida de Papai Noel. Todo ano é aquela loucura de sempre, procurando o melhor preço para tantos presentes. Em matéria de qualidade e preço, eu já cheguei à conclusão. Os carros da Ford são os melhores. Vá hoje mesmo ao distribuidor Ford mais próximo e aproveite as ofertas. São planos e condições especiais para você comprar o seu Ford. Este ano, vou entregar os presentes de F1000. Distribuidores Ford. Ainda não inventaram nada melhor para o seu Ford. Sua imagem está péssima? Chega de sofrimento. Ligue para a DF Antenas Parabólicas e resolva já o seu problema. Aproveite as nossas ofertas por tempo limitado. Antena Rota Sati Blues Controle Remoto 274,50. Antena AmpliSat Manual R$198,00. Antena Avibras Controle Remoto R$269,70. Todas as ofertas em três vezes sem juros. Imagem ruim? Já era! Ligue DF Antenas 3720442-3728319. Senhor parlamentar, tem um tipo de policial que não tem vontade própria, não tem cidadania, não sabe o que é democracia, não precisa de sindicato. Nós da Segurança Pública somos diferentes. Acreditamos e lutamos pela democracia. A luta pela manutenção de nossos direitos políticos e sindicais é justa, legítima e irreversível. É tão legítima que consta até na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Polícia cidadã a serviço da sociedade. Afinal, BoboCop só existe no cinema. Tchau, um beijo. Sabe que eu tô super satisfeita com o meu celular? Não troco ele por nada. Aliás, eu tenho um cliente que trabalha na Telebrasia. Chique, né? E eu perguntei pra ele. Vou poder continuar com o meu celular? Adivinha qual foi a resposta? Você não vai precisar trocar de aparelho. E a qualidade do analógico vai melhorar. Não é ótimo? Ai... Alô? Telebrasília Celular. Sempre melhor para você. Se você quer construir e os preços estão faraônicos, sua obra está mais pra lá do que pra cá. Pedindo uma reforma? Venha para Só Reparos. Tudo em até oito vezes iguais. Válvula hidra colorida, oito de seis reais. E permeabilizante Cica Top 107, oito de seis reais. Piso Secrisa 30x30 Extra Pay 4, oito de um e dezesseis um metro quadrado. Só Reparos. Tudo em oito vezes iguais. Essa promoção vai ficar na história. Mania de Brasília Mania de Brasília legal É lembrar da sua nota fiscal Mania de Brasília É pedir a sua nota fiscal Mania de Brasília legal Mania de querer Saúde, segurança e educação Brasília precisa Da sua participação A nota, a minha nota Me dá a minha nota fiscal Eu quero a nota A nota Tentiu a nota Ganhou uma cidade legal Pega a nota, tira a nota Pega a nota fiscal Pega a nota que Brasília Fica sempre legal Vai pegar essa mania Ela é sensacional É Brasília Então tá exigindo a nota fiscal Pega a nota, tira a nota Pega a nota Pega a nota Pega a nota Tira a nota Pega a nota Secretaria de Fazenda e Planejamento Governo Democrático e Popular Pega a nota Tira a nota Pega a nota Pega a nota Pega a nota Muito especial Era o xodó da mamãe O nascimento do garotinho Virou notícia Todo mundo queria fazer uma média E trazer uns presentinhos Três reis magos Que não eram nada bobos Compraram os presentes No shopping mais barato das redondezas O garotinho adorou Aí virou moda Quando chega essa época Todo mundo corre Pra comprar presentes No mesmo lugar Venâncio 2000 O barato do Natal está aqui Silvio Santos coloca um homem Tomando banho de bacia Em plena rua Silvio Santos Manda uma moça Dançar com seus convidados Silvio Santos Coloca o Aladim Em busca da lâmpada mágica Com o touro maluco E Silvio Santos Transforma um restaurante Em marcenaria Topa tudo por dinheiro Depois de amanhã Às dez e meia O Natal Fugioca é É a certeza de que você vai agradar a todo mundo Câmera Samsung com Motor Drive Três de vinte e seis reais iguais Agenda telefônica TCE Com calculadora Dezoito reais e noventa centavos à vista Telefone Intelbras Vinte e dois reais e noventa centavos à vista Natal Fugioca é É muito mais Natal Um dos lugares que eu mais gosto na Bahia É a Colina Sagrada Ai, eu adoro o terreiro Terezia, bota na boca, irmã Deus é Pai Filha, eu estou falando do terreiro de Jesus Ai, meninas Vocês não estão vendo que o paraíso melhor do que este Só se for lá em cima Lá em cima onde? Na Cidade Alta? Deus seja louvado Para sempre seja louvado Companhia Baiana de Patifaria Isso é coisa da Bahia Vem conhecer o que só a gente tem Pai Cara, encontrei uma garota outro dia, maravilhosa, estava numa danceteria com os amigos meus e lá estava ela, cantadora, cantadora, aí eu cheguei, comecei a trocar uma ideia, puxei ela para dançar, senti que pintou o maior clima entre a gente. Eu dei meu telefone para a gente sair e ela me enviou, eu não estava em casa. Cara, coisa de 5 minutos, dá para acreditar? Eu saí com ela, faltou isso. Faltou o Mobi, Mobi, é só o que faltava. Fique ligado, tela de sucessos, volta já. Piro, castanha, farofa, panetone, cidras, frutas e queijo meia cura. Inspirado em Papai Noel, o Superbox resolveu usar vermelho no Super Natal Superbox. Tudo que você gosta por um preço mais baixo que o nosso preço baixo. Olha só. Coca-Cola, descartável, 2 litros, 1 real e 59 centavos. Leite, leite bom, 54 centavos o litro. É preço baixo, é todo dia, é Superbox. E mais Superfestas para vocês. Tchau, um beijo. Sabe que eu estou super satisfeita com o meu celular, não troco ele por nada. Aliás, eu tenho um cliente que trabalha na Telebrasília. Chique, né? E eu perguntei para ele. Vou poder continuar com o meu celular? Adivinha qual foi a resposta? Você não vai precisar trocar de aparelho. E a qualidade do analógico vai melhorar. Não é ótimo? Ai... Alô? Telebrasília Celular. Sempre melhor para você. Nestas férias, o Coringa dos Pneus quer você bem longe. De sua casa. Aproveite nossa revisão de férias e tenha uma viagem segura e tranquila. Aqui você encontra os melhores serviços de pneus do mercado. Pneu 17570R13 a partir de 49 reais. Pneu 18570R13 a partir de 57. Pneu 25575R15G95 para caminhonete a partir de 190 reais. Coringa dos Pneus, para quem dá valor à qualidade. O melhor é informática. Pelo menor preço, só na melhor loja. Rossi Chilabits. Computador compacto e multimídia a partir de 1799 e em até 3 vezes sem juros. Neste final de ano, para o seu conforto, a Rossi Chilabits estará atendendo aos sábados das 9 às 18 horas. E também plantão aos domingos das 9 às 14 horas. Venha conferir o melhor pelo menor preço. Rossi Chilabits. Vendendo qualidade desde 1986. QI 11 Lago Sul e 113 Norte. Entrevistas incríveis, talento e muito bom humor. Jô Soares 116, nossa próxima atração. Estamos de volta com querida Encolhia as Crianças, na tela de sucessos. Encolhia as Crianças. Jô Soares 116, nossa próxima atração. Jô Soares 116, nossa próxima atração.